Nós, dentistas, não podemos achar que o nosso tratamento é caro. Às vezes eu escuto de colegas isso. Ah, mas tal procedimento é caro. Eu sempre costumo dizer, quando um paciente fala para mim, ah, doutor, eu acho caro, eu tenho ferramentas, eu tenho argumentos para conversar com esse paciente e mostrar para ele, através de fotos, caso clínico, conhecimento teórico, evidência científica, de que, na verdade, aquilo não é caro, aquilo é justo e nós precisamos fazer aquele procedimento para chegar no resultado final. Por isso que as ferramentas de planejamento virtual, hoje em dia, são fantásticas. Eles nos ajudam muito a vender. Então, hoje em dia, para você, por exemplo, tirar uma foto, fazer um planejamento virtual, mesmo que seja com laboratórios, é muito mais barato um planejamento virtual no laboratório do que um enceramento diagnóstico. Então, você, às vezes, cobrando do paciente um planejamento virtual, você vai falar, olha, vamos fazer assim, eu sou como um arquiteto. Eu vou desenhar o projeto, você vai me pagar o projeto. Se você não gostar, ok, você não precisa executar a obra, mas eu preciso fazer o projeto. Então, aí você cobra o projeto, que é um valor mais em conta. Acredito que, hoje em dia, com cerca de 500, 600 reais, dá para você fazer um planejamento virtual para o paciente e mostrar para ele, virtualmente, como vai ficar. Então, o paciente já olha aquilo e já fala, nossa, realmente, se ficar assim, vai ficar muito bacana. Aí, depois, você parte para o planejamento real, o enceramento, mas isso já vai estar embutido no valor total que o paciente vai te pagar por todo o tratamento. Então, eu acho que as ferramentas virtuais, hoje, elas nos ajudam demais a vender esse tratamento com um custo de planejamento bem mais baixo. Aquilo que eu falei, quando o paciente acha caro, eu tenho essas ferramentas para dizer que não é caro. Agora, quando o dentista acha caro, aí, sinceramente, para isso eu não tenho argumento, porque se o dentista acha caro, provavelmente é porque ele não conhece aquele procedimento e não sabe o quanto aquilo custa de trabalho, de empenho, de horas. Então, nós temos que valorizar a nossa profissão e o nosso trabalho.